Ai meu Deus, eu tô apaixonado, eu tô apaixonado, preciso contar pro Luque e pro Alberto o que aconteceu ontem Obviamente que eles vão ficar com inveja, mas eu tô nem aí, tô nem aí, cadê eles? Luca! Alberto! Cadê eles? Há hora de gritar, menina, tô comigo Gente, senta aí, senta aí Tô aqui, pode falar Eu preciso contar uma coisa muito importante pra vocês Hum, o que é? O que é? Irmão Luca, não fique bravo comigo, amigo Alberto, não fique bravo comigo Tá Eu saí com a Júlia ontem, levei ela pra comer, ela me deu um beijo na bochecha Que? Como? É, agora a gente tá oficialmente namorando Ela escondeu da gente Então, né, ela escondeu da gente Vocês não vão ficar bravos agora não, né? Não, imagina Eu trouxe um pouco da comida de outro restaurante, pode ir comer, tá bom? Também eu quero Obrigado, né? Obrigado, né? Eu vou ali falar com o pai da Júlia, eu acho que é ele que tá pescando ele, depois eu volto Quem é? Onde ele tá? Aqui em cima Eu acho que é ele, não? Estranho Eu vou fazer o seguinte, vou falar pra ele que ele é meu sogro agora, depois a gente conversa, gente, tchau Tá bom Tá bom, tchau Calma Calma, deixa eu subir aqui Aqui Oi, pai Ai, é limpa, peraí Ai, calma Ó, ó, ó Deu peixe Oi, pai da Júlia Ah, não é não Quem vai ser, moço? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus O que é isso? Ai, me solta Me solta, me solta, me solta Ai, o que é isso? Não, 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 o que é isso? Ei, moço, eu sou do meio Tá preso, tá preso aí Como assim? Como assim a minha ração? Para Eu não sou um monstro, não Me solta aqui, por favor Vai ficar preso aí O que é isso, cara? Alberto, Luca Sai daqui Alguém me ajuda, por favor, alguém me ajuda Não vai sair daqui, não Vai ficar aí preso Alberto, Luca, eu fui capturado, ele vai me matar Ai, vou ficar rico Eu sou humano Tem mais, tem mais, você também Você também Solta ele, seu idiota Vem cá, por cima Eu sei nadar, eu sei nadar Não, não, me solta Você é o pai da Júlia, você é o pai da Júlia Toma, idiota Tá de perto de mim, idiota Eu não consigo andar, ele me prendeu com alguma coisa nos meus pés Quebra Eu vou te salvar, vou te salvar Eu consigo voltar pra água Deixa eu ver, eles estão vindo Você tá bom? Eu não consigo Calma Vai, consegui Vai embora Mas eu tô preso ainda Eu tô preso ainda Não tá mais, eu te soltei Eu não consigo nadar, eu não consigo nadar, eu não tô conseguindo Eu tô preso Aquele maldito Ai, calma Soltei Não, eu ainda tô preso Tá preso? Sim Onde é que ele tá te levando? Ai Ah, peguei Não Vai, fica aí Vai, fica aí Eu não consigo andar Ai Vai, fica aí Luca Não, devolve isso, é meu Eu vou ficar muito ruim Vou ficar muito ruim Devolve isso, é meu Obrigado Solta ele De novo Cadê, vem aqui vocês Vem Ai meu Deus, eu não consigo andar Eu não consigo Luca, me ajuda Você vai ficar aí preso, entendeu Vai ficar aí preso Eu vou ganhar muito dinheiro com você Calma, a gente já volta Não, não me deixe aqui Eu sou humano, tá vendo minha perna aqui Não, eu sou humano Olha aqui meu corpo Não, não, não use isso Isso é secreto Isso é secreto É da minha família Me dê fome É da sua família? Me dê fome Que pena, eu não ligo Ai Você vê Você acha que eu sou pequeno Eu não faço nada? Então é Aqui, ó Se você não pode se mexer É o que eu vou fazer com você Tá vendo isso aqui, ó Não Não faz isso Eu comi Mas eu sou humano, cara Eu sou humano Ó, o pai da Julia vai vir aqui Vai te quebrar Que humano Que eu vi ali, ó Você tava com um rabão ali Isso é tudo em pressão da sua cabeça, burro É mesmo? Você bebeu demais Não, não, não Não é verdade Pera aí, pera aí Agora eu tô em dúvida Pera aí Me dá meu bastão de novo Seu bastão? Não, eu não vou dar bastão pra você não Eu só quero ver Só quero ver mesmo Ai, ver o quê? Para de me trazer pro lado Vai Não Aí, ó Aí, ó Não, é coisa da sua cabeça Vai, fica preso aí Vai ficar preso Não Volta, volta, volta Solta esse lado de mim Ei, você tá me ferindo Deixa eu te fazer uma pergunta Deixa eu te fazer uma pergunta Só tem você só Não é Não é o quê? Dá a sua conta Engraçadão você, meu amigo Agora você tá preso aí Não vai sair daí, não O que foi? Errou um negócio aqui Nada, você não viu nada Aqui na água Você não viu nada Vem aqui, peixe Vem aqui, peixe Você não viu nada Não viu nada Esse era um peixe dos grandes Não era um peixe dos grandes Ai, ai, ai Gente O que é isso? Lucas, você viu me salvar Mas ele não conseguiu andar ainda, Lucas Não consegue Vem, eu te puxo Vem, vem O que é isso? O que é isso? Ele pegou meu bastão secreto, Lucas Vem, relaxa A gente pega de volta A gente pega de volta Vem, idiota Não vai ficar assim não Eu vou atrás de você Vem, eu tô aqui Ele tá vindo Corre, gente Tá tudo perto ainda Ele prendeu minhas pernas Eu vou ficar rico Não, Lucas Não adianta Eu não consigo nadar Tá tão preso, idiota Ai Você quer que eu pegue Se eu bastasse Eu tô lento Eu tô muito lento aqui, Lucas Muito lento Ai, ai Eu não tô conseguindo enxergar direito Do fundo do mar Alberto Fica de olho nele Tá, tá Eu vou ficar de olho nele Inferno Me ajuda, Alberto Tira esse negócio de mim Ai, é difícil assim, né É sloners Ai, tô muito Calma Ajuda Eu vou ter que colocar Aí, soltei Saiu Boa, Alberto Você vai estar tudo escuro O fundo do mar agora Eu tô perdendo meus poderes Eu tô perdendo meus poderes, Alberto Não, não tá, não Não tá Ah, voltou normal Voltou, tá vendo? Agora aquele maldito Vai se ver comigo Pera aí Cuidado Cadê você aí? Acho que pode vencer Criança Vem afogado Você vai morrer afogado Agora vem cá você mesmo Calma Não pode Devolve 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 meu negócio Devolve Não, para Devolve que eu te levo pra cima Devolve Devolve o bastão logo Devolve o bastão Devolve Vai morrer afogado Vai morrer afogado Vai morrer afogado Devolve o bastão Devolve logo Devolve Isso, vem lá Pode ajudar ele agora Vai, levanta ele Vai, levanta Peguei o bastão Aêêêê É, Luca, a gente tem que levantar ele e ir embora. Vai! Vamos embora agora, vamos embora, vamos embora! Você é um doido? Vai vencer comigo de novo, hein? Você é o seu? Toma aí, ó. Sai daqui, você é doido! Seu do mal, você é uma pessoa do... Eu vou falar para o FBI sobre vocês. Não vai falar nada que a gente não vai ficar mais aqui. Gente, cadê você, hein? Tamo aqui! Aqui é onde? Onde é que você se meteu? A gente vai ter que ir embora, gente. Aqui, atrás. Atrás! Onde é a nossa casa? Aqui, tá na casa. Gente, a gente vai ter que ir embora, a gente vai ter que ficar sem a Júlia agora. Não, não precisamos ir embora, aqui é muito fundo para os humanos entrarem. E por que aquele outro conseguiu? Ah, ele conseguiu, mas ele ia morrer. Ai, que seu foco da... Muito obrigado, eu nunca mais vou fazer nada que aborreça vocês dois. Ai, foi tão terrorizante, eu não quero mais ir para o mundo. E não fazer as coisas sem pensar. Eu não quero ir mais para o mundo dos humanos, lá é terrível, é um lugar triste e as pessoas são malignas. Por que elas fazem isso com pessoas que elas não conhecem? Ai, eu já não sei, né? Vocês que são os feios, eu sou muito bonito até, viu? Você vai virar no X se tu for para lá para cima de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Se aquele cara tiver... Cuidado! Ele tá ali ainda, peraí que ele vai morrer. Oi! Agora achei você de novo. Toma, idiota! Toma! Toma! Toma, vai acertar, porque sabe o quê? Porque você é burro. Toma! Ah é, ah é, ah é! Então toma! Não vai conseguir, não vai conseguir. Toma! Ihihihi! Ihihihi! O que você vai fazer, hein? O que você vai fazer? Toma! Aqui, ó. Ó, 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 ó! Toma! Ah! Eu não vou virar sushi por causa de vocês, ah, o pescador é mudo! Ai, tô satisfeito agora, gente. Deu uma surra nele já. Tô satisfeito. O que vocês estão fazendo? Ah, atrás de você, né? Te vigiando. Não preciso, cadê o Luca? Olha ele ali, ó. Aqui. Ai, Luca. Ó, pode reservar minha viagem lá pra Itália, porque eu quero ir pra Itália agora, viu? Eu vou dormir. Boa noite. Ah, eu também vou dormir, não aguento mais ficar com ele. Gente, eu queria brincar. Brincar agora? É. Eu não quero. Vocês são sem graças, isso sim. Eu vou brincar com aquele pescador lá, idiota. Ihihihi! Tchau, ps! Tchau, ps! Tchau, ps! Tchau, ps! Obrigado.